O que é o Bolo da Pinha de Ouro? Estamos aqui na Pasteria Salinas de Carrecal do Sal, onde iremos de seguida ver a confecção do Bolo da Pinha de Ouro. O bolo que foi premiado no ano passado na Feira da Pinha e do Pinhão, identificativo da região de Carrecal do Sal. Queria também vos convidar para, neste fim de semana, 17, 18 e 19, poderem nos ver ao Bibi a Corres na mesma feira, onde vamos estar expostos para que possam deliciar-se com esta maravilha. Conto convosco! Vamos dar início aqui à execução da Pinha de Ouro, que neste caso é o doce do Conselho, que já virou moda por aqui. Nós, para começar, fazemos uma massinha de brigadeiro, que será levada ao lume durante 15 minutinhos. Entretanto, fazemos aqui a junção de 4 ingredientes, que é a leite condensado, que é o que eu estou a colocar agora de momento. Leva também cacau, sul de limão, sul de limão também, agora a manteiga e o o rei da festa, que é o nosso, que é o nosso pinhão. Estes 4 ingredientes, depois de estarem aqui juntos, vamos levar então ao forno. Ao forno não, neste caso ao fecão. Isto agora, vamos aqui envolver, vamos mexer, até atingir aqui um ponto importante, que é o ponto de estrada, para, isso é um termo que nós usamos muito na pastelaria, os pontos pérola, estrada, e nós precisamos atingir aqui o ponto de estrada, para, para que conseguimos uma consistência, da nossa massa, para depois conseguimos trabalhá-la, de forma a moldar, para fazer, para fazer a nossa, a nossa pinha. Depois já temos feito a nossa, a nossa massa, a nossa massinha de pinhão, vamos deixá-la arrefecer, para depois conseguimos moldá-la. Enquanto ela arrefece, vou, vou passar para o outro passo, que será, que será o nosso, o nosso nougat, nougat de pinhão. Metemos aqui, uma quantidade de açúcar, vamos levar novamente ao lume, e juntar, depois de caramelizar este açúcar, o pinhão. Vamos atingir aqui, transformar o açúcar, em caramelo, para em seguida, juntarmos, juntarmos o pinhão. Acrescentamos aqui também, um sabor, um sabor muito, muito característico, e também que inaltece bastante, e não desequilibra o sabor, de forma a húmega, do pinhão, e, e, no nosso ponto de vista, a estelaria salina, está muito associada, que é o, que é o sabor alecrim. A nossa pinheta, também tem o sabor predominante alecrim, sabor, sabor esse, que combina, combina na íntegra, com o pinhão. Ora então, já estamos a atingir aqui o ponto, o ponto de caramelo, falta derreter aqui, uns pontinhos, pequeninos, vamos então, juntar, um pouco de alecrim, um bocadinho de sumo de limão, e, no final, o nosso pinhão. Depois da junção dos quatro ingredientes, vamos usar o nosso tapete de teflon, para podermos esticar e meter a massa, a massa, neste caso, o nougat de pinhão, de uma forma, de uma forma fina, para podermos criar a nossa base da pinha. Ora então, depois já temos a nossa massinha de pinhão feita, temos o nosso nougat também concluído, que será a base da pinha, vamos agora, já depois de, de previamente ter separado, umas claras de ovo, vamos fazer o nosso merengue, o nosso merengue, também enriquecido com sabor alecrim, e também sumo de limão. Vou então partir aqui, o que nos sobrou, do nosso nougat de pinhão, para podermos envolver depois, na nossa massinha de pinhão, e dar um sabor crocantezinho, ao trincarmos, vamos ter a oportunidade de, de outrincar, sentir um crocante, que estará, que estará presente na pinha. Ora então, depois vou fazer aqui, uma pera, um formato de pera, vou passar aqui, pelo tal crocante, que a gente teve, teve a partir, vou reservar aqui, enquanto o merengue, acaba de bater, depois moldamos aqui, a nossa massinha de pinhão, em forma de pera, vamos então, passar para a parte, da finalização, portamos aqui, a nossa bailarina, e depois, com o trabalho, manual, vamos aqui, desenvolver, o nosso formato de pinha. Ora então, depois temos as três, aqui já, três pinhas, vamos, vamos aqui, queimar o nosso, o nosso merengue, depois queimadinha, vamos aqui, dar um tom, dourado, à pinha, vamos também, colocar, aqui, um pouco de alecrim, para dar mais, algum sabor, e também, o nosso tal, cheirinho, a floresta. Dava ainda, uns perlimpimpins de ouro, Ora, e aqui temos, a nossa pinha de ouro, pinha, essa que pode deliciar, o nosso dano, da pastaria Salinas, nas festas, da pinha e do pinhão, nestes três dias, 17, 18 e 19. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto